Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal E iremos tratar de um assunto bem triste aqui para a maioria Iremos falar sobre o modo rumo ao estrelaço Mano, vocês pesem tanto para que eu fale sobre esse modo que as vezes até quando não temos o que falar A gente faz um esforcinho galera e traz aqui um conteúdo bem bacana para vocês Então no vídeo de hoje você irá conferir tudo o que temos até o momento E o que nós podemos esperar também até o seu lançamento, beleza? Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo pra caramba Talvez não conte as informações, mas o vídeo está bom e isso eu te garanto Então já deixa o seu like, se inscreve no canal porque essas próximas duas semanas que restam para o lançamento do game Serão movimentadíssimas, então se você não quer perder nada de tudo que virá na versão completa Se inscreve aqui abaixo e bora pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PS 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom galera, vocês podem ter percebido, até podem comentar aqui nos comentários Aqui no campo dos comentários aqui abaixo Bom Manoelba, tu já falou muito sobre a Master League Já foram diversos vídeos pra falar sobre o modo treinador Você também até que falou muito sobre o Rumo Estrelato Em compensação ao que nós temos, você falou muito sobre ele E o modo My Club e o modo online da Konami, você não vai falar nada não? Bom pessoal, fiquem tranquilos que hoje dia 26 e até o dia 28 estará rolando uma turma lá em Tóquio, no Japão Onde revelaram todas as novidades e tudo sobre o novo modo My Club para o PS 2020 Então não sairá informações ainda hoje, porque como vocês sabem lá no Japão esse exato momento está de noite Então eles irão se iniciar no dia 26 lá, ou seja, provavelmente hoje pela noite né pessoal Então hoje pela noite, pela madrugada, deve sim sair algumas novidades sobre o My Club Então é claro que se nós tivermos algumas novidades reveladas, eu trarei amanhã pra vocês, beleza? Então fiquem de olho, então vamos lá O que nós temos pra falar sobre o Rumo Estrelato? Bom galera, é um modo que sem dúvida é um dos modos mais queridos do Prime Revolution Soccer de anos pra cá né cara Vocês sempre gostam de jogar no Rumo Estrelato É sempre bem bacana jogar o modo jogador, não é mesmo? Então já faz alguns anos né pessoal, como vocês sabem a Konami vem esquecendo esse modo Não vem trazendo grandes atenções nem grandes novidades para ele E o que nós teremos pra esse ano? Já fiz muitos vídeos falando, só que passaram-se mais alguns meses E talvez tenhamos algumas coisas liberadas, só talvez né pessoal Vamos conversar, o vídeo de hoje será meio que um podcast sabe, pra falarmos sobre esse novo modo Eu não tô fazendo com roteiro, eu estou fazendo simplesmente o que vier na minha mente que eu tô falando, beleza? Quais são as novidades que temos até o momento sobre o Rumo Estrelato? Bom galera, simplesmente as únicas coisas que sabemos até o momento que de fato será novo Que foram sim reveladas através da base de dados do PES, PES 2020, beleza? Foram lá na DM e acessaram a base de dados do jogo e viram que viraram a versão final E a única coisa que sabemos pessoal é que agora você também terá a opção de pedir, de solicitar a Bracideira de Capitão para o seu treinador Beleza, agora vocês poderão sim ver, cara, eu sou um bom líder dentro de campo Eu sou uma das principais referências da equipe, então eu posso sim pedir e ir lá Eu sou um jogador bem experiente, estou há anos na equipe, ir lá e pedir a Bracideira para o professor E ele vai avaliar se você merece ou não, beleza? Essa é uma das novidades que terão inclusas, que serão realmente novidades exclusivas para o modo Rumo Estrelato E outra novidade que eu também vi pessoal, que será incluída, que eu até falei para vocês aqui nos vídeos passados Que também vocês terão mais animações de vocês conversando com o seu staff e também com o seu empresário Sim galera, como será semelhante na Master League Então, o que isso demonstra? Aqui teremos algumas novidades da Master League para o Rumo Estrelato Apenas essas duas novidades foram reveladas, porque são as únicas duas novidades que serão exclusivas para o modo Então o que nós podemos esperar? Quem sabe o Rumo Estrelato na mesma pegada da Master League Então sim galera, eu já fiz vários vídeos para o Rumo Estrelato Mas esse é o primeiro que eu falo que talvez tenhamos algo positivo Como assim? Todo ano, há exemplo até do próprio PES 2013 O Rumo Estrelato é o próprio port da Master League Então normalmente eles fazem sim as novidades da Master League E os refazem para o modo Rumo Estrelato, para o modo jogador Por exemplo, as coisas que dá para ser incluída no modo jogador Eles vão lá e fazem para o modo jogador Então como eles disseram para vocês, como eles disseram para nós pessoal Que terá sim o modo staff, será que vocês terão sim o staff, o empresário E conversarão com eles Será algo semelhante dos diálogos que serão presentes na Master League Por exemplo, porque vocês viram nos últimos vídeos que eu falei Que teremos animações com o nosso diretor técnico Com o presidente da equipe, com o diretor no geral Então vocês terão mais interações com a comissão técnica E também com a diretoria da equipe Então eu diria para vocês que no Rumo Estrelato funcionará da mesma forma Só que não com o diretor técnico, não com o presidente Mas sim com o seu técnico e com o seu staff Então possivelmente pessoal, teremos diálogos também no Rumo Estrelato Isso não é confirmado aqui pessoal, eu estou dando a minha opinião Eu diria para vocês que por tudo que vem demonstrando nessas últimas semanas Em relação principalmente a Master League Teremos vários diálogos, entrevista de imprensa Diálogos com seus jogadores, com seus diretor técnico, com o presidente e tal Eu acredito que esses diálogos também serão incluídos no Rumo Estrelato também pessoal Como vocês viram, teremos mais de 1500 diálogos para o modo Ou talvez para os modos né galera Então realmente é algo bem positivo Eu não quero iludir vocês Eu realmente espero, eu prefiro esperar a Konami se pronunciar quanto ao assunto Mas eu acho sim que teremos diálogos no modo do Rumo Estrelato A não ser que realmente eles não estejam nem aí para esse modo Que não façam nem questão de incluir isso para o Rumo Estrelato Porque já está pronto galera, eles já produziram os diálogos, já produziram tudo Então é só eles simplesmente aperfeiçoarem para um modo jogador Vamos dizer assim né galera Mas isso teremos que ver Eu quero muito esperar a Konami se pronunciar quanto ao modo Rumo Estrelato E realmente que eles façam, tragam coisas positivas Porque realmente está muito precisando Está precisando demais esse modo Muitas pessoas compram um pé só para jogar esse modo Então o descaso que a Konami vem tendo com o modo é algo surpreendente Eles mesmo disseram que nessa geração de consoles eles não daram grande atenção assim para esse modo E eles mesmo disseram, falam palavras da boca deles Não deles em si né galera, não deles lá, deles, a Konami Mas dos diretores, de alguns produtores Eles mesmos disseram que daram mais atenção para esse modo só na próxima geração de consoles Então isso é algo bem negativo né véi Me arrisca dizer que é algo bem negativo infelizmente Porque o Rumo Estrelato é um modo sensacional E que eu tenho certeza que se a EA Sports estivesse de modo eles dariam bem mais atenção Não coisa que eles estão dando para o modo jogador Porque o modo jogador também está totalmente abandonado Mas o Rumo Estrelato é um modo bem clássico né Dos jogos de futebol Surtiu no PS 2009 Desde o PS 2009 eu diria até o PS 2013 Eu diria para vocês que foi o principal modo do jogo Mas aí em diante do PS 2014 até o PS 2019 Foi um modo muito meia boca né galera Foi um modo muito meia boca E que eu espero muito que a Konami dê pelo menos uma atenção mínima Para esse modo no PS 2020 cara Mano mínima, nem que seja mínima a Konami Que vocês incluam as coisas que pelo menos já estão prontas cara Porque vocês já produziram os diálogos Já incluíram mais de 1500 diálogos segundo vocês né E já incluíram também as animações de entrevista de imprensa De diálogos nas sedes, do estádio, do campo, do CT Então é o mínimo que vocês possam fazer É incluir as coisas que já estão prontas As coisas que vocês já produziram para o Master League Pelo menos mudem os ports dela Mudem tudo para meio que ser incluída também no modo jogador Seria bem interessante né pessoal Que pelo menos as coisas que dêem para ser incluída Tipo as novas negociações, as transferências mais realistas Não tem como incluir para o modo jogador Porque você não faz transferências Mas as coisas que der para incluir Por favor incluam Mesmo que sejam novidades para a Master League Por favor incluam Para deixar o jogo bem mais completo Porque eu diria para vocês pessoal Que como a Master League vira muito renovada esse ano Eu diria para vocês que eles incluíssem pelo menos Algumas novidades dessa Master League para o Rumo Estrelato Virem algo muito positivo né cara Não tem como a Konami continuar Cagando literalmente para esse modo Mano, é cagando literalmente Eles estão cagando para esse modo né galera Eles não falaram nada até o momento Talvez, eu não sei Eles não Se vocês acompanharem sim O agendamento sim A programação da Konami tem Para os anúncios Não tem nada lá falando sobre o Rumo Estrelato Não tem nada Sim, tem Master League My Club Mas Rumo Estrelato não tem nada Então eles não falarão sobre o Rumo Estrelato Antes do lançamento do jogo galera Então Mano Cortem suas asinhas Até o lançamento do jogo Eles não falaram nada Teremos que ver na prática Quando nós formos lá jogar Teremos que ver se o Rumo Estrelato Vai estar bacana Ou não vai estar bacana né galera Então O que você acha? Você acha que o Rumo Estrelato Virar renovado Virar a mesma coisa Virar diferente Mano Eu quero saber Eu sinceramente A minha opinião Eu quero muito acreditar Que o Konami vai incluir As coisas que incluíram também Para a Master League Porque eles sempre fizeram isso Então por que que nesse ano Que a Master League vira tão renovada Eles também não incluam Para o Rumo Estrelato Então eu quero muito acreditar Que isso vai acontecer Talvez eles não anunciarão nada Porque se eles forem Anunciar as novidades Para o Rumo Estrelato Será a mesma coisa Da Master League Eles vão falar Não Terá diálogo Terá isso Terá aquilo E todas as coisas Que nós já saberíamos né galera Mas Nós não sabemos se virar Para o Rumo Estrelato né Essa é a dúvida Você acha que virá cara? Você acha que os diálogos Virão para o Rumo Estrelato? Você acha que também Teremos aquelas novas novidades Que tiveram na Master League Também no Rumo Estrelato? Cara Eu quero muito acreditar Que é por isso Que a Konami não vai fazer Anúncio nenhum Porque é a mesma coisa Eu mano Ficaria muito feliz Se fosse a mesma coisa Cara Eu diria para vocês Que meu ânimo Com esse modo Cresceria demais Então Tem duas suposições Talvez eles não façam Esse anúncio Do Rumo Estrelato Realmente porque Não terá nada Ou porque terá As mesmas coisas Que também já foram Anunciadas na Master League Então é uma das duas Ou uma ou outra Coisa nova Que terá Tipo Ah Sei lá Moda história A casa do jogador Lá presente Isso podem tirar o cavalinho Da chuva Que isso é impossível De ter no PES 2020 Eu diria para vocês Que ou no máximo Não tenhamos nada Ou quem sabe Algumas coisas Que também estavam presentes Na Master League Bom pessoal O vídeo de hoje Eu acho que foi esse Espero que vocês tenham curtido Não foi muito Acrescentador Tenho certeza Mas como meu canal é de PES Eu quero sempre acrescentar Ao máximo para vocês Como nós já falamos De Master League Como já falamos De Match Day Como já falamos De Gameplay Eu acharia que seria legal Eu trazer também Um vídeo falando Sobre o Rumo Estrelato Porque eu quero formular Uma opinião Antes de você comprar o jogo Porque tem muitas pessoas Que gostam de jogar O Rumo Estrelato E estão sem luz nenhuma Eles não sabem Não fazem ideia Do que virar no modo Então eu falei Eu que sou Eu que trago conteúdo de PES Eu que sou meio que um influencer Da comunidade de PES Eu tenho um bom impacto Aqui no YouTube Em relação a comunidade de PES Eu trouxe esse vídeo Assim para abrir o ouro Da maioria Que tinha interesse De saber como é que Esse modo virá Isso é tudo que temos Até o momento Tudo que eu pude colher Até o momento Tudo que temos até hoje Até o dia 26 de agosto É isso Galera Tudo que nós temos É isso Que eu falei para vocês Nesse vídeo Então Você acha que realmente O modo virá mudado Virá a mesma coisa Virá renovado Deixe aqui nos comentários Que eu quero saber Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Foi atendendo a pedido Da maioria de vocês Que sempre estão pedindo Em todos os vídeos Para falar sobre o Rumo Estrelado Então eu trouxe o vídeo Para falar sobre esse modo Talvez amanhã saia o vídeo Falando sobre o MyClam Então fiquem de olho Lembrando Deixe o seu like Que eu estou atendendo O pedido de vocês De falar sobre esse modo Mesmo que não tenhamos nada Eu trouxe o vídeo Assim para abrir o olho Da maioria E falar tudo que temos Até o momento Então se inscreve no Crow também Porque até o seu lançamento Eu vou tentar trazer vídeos diários Falando sobre tudo do jogo Mano Hoje nós falamos sobre o Rumo Estrelado Talvez amanhã nós falaremos Sobre o MyClub Sobre a Gameplay E assim por diante Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Alô Tchau Tchau